Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki, galera, hoje nós vamos dar uma olhada em 4th Generation Warfare dos mesmos criadores, da Eversim, enfim, dos criadores do Geopolítico Simulento, salvo engano Joguinho bem interessante, bem legal, ele traz algumas dinâmicas aqui do que seria, como que seriam as guerras, né Agora no mundo moderno, e tem muita mecânica aqui que dá pra fazer, vocês vão ver Bom, vamos lá pro Jogatina e hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai tratar isso aqui, tá bom? Ok, galera, então estamos aqui no jogo, né, 4th Generation Warfare, vamos jogar uma campanha solo aqui Eu quero jogar um novo jogo, eu joguei só um pouquinho, tá, só pra ver mais ou menos as mecânicas do jogo antes, tá, galera Então não manjo muito do jogo aqui, ele tem um modo Real Time, mas eu não gostei, a gente vai de Turned Base, tá, galera Eu realmente não gostei do modo Real Time, acho que não dá pra fazer as coisas da maneira que o jogo foi pensado pra ser feita, tá bom? Eles implementaram esse Real Time depois da galera, né, o jogo ainda tá em Early Access ou, salvo engano, já foi lançado? Talvez tenha sido lançado esse mês, galera, eu acho que no momento que eu tô soltando esse vídeo ele já foi lançado Mas o link tá aqui na descrição pra quem se interessar E sempre lembrando, né, se você gostar do vídeo, deixa aquele like, deixa nos comentários depois de mais episódios que a gente continua a campanha, tá bom? Legal, então aqui a gente vai ser baseado em Turned mesmo, como eu tava falando A galera pediu muito no Early Access pra que fosse Real Time, eles implementaram, mas na minha opinião não ficou legal não, tá A gente vai tentar jogar em Turned aqui pra ver se faz mais sentido Tem alguns tipos de governo aqui que você pode jogar, sandbox, carreira presidencial, etc, etc Nós vamos já com a carreira presidencial aqui, tá bom? Isso aqui é... Egalitarian Mod, eu não sei que modo é esse, mas enfim Nós vamos com a carreira presidencial aqui inicialmente, que é o jeito mais simples de jogar esse jogo Vamos com o nível beginner aqui mesmo, que é bem difícil o jogo, vocês vão ver, tá? Muita mecânica, galera Duração pode ser de 50 turnos, onde aqui 50 turnos acaba o jogo, tá bom? Duração de cada turno eu vou colocar ilimitado pra eu conseguir explicar as coisas pra vocês E também porque eu sou lento, né? Tem muita coisa ali que a gente tá descobrindo Número de ações por turno pode ser 5, tá? Mais do que 5, eu acho que fica muito, eu acho que isso tá ok Limite de personagens vem 10, galera, dá pra ter muito personagem nesse jogo E quanto mais personagens, mais microgerenciamento, então vamos com 10 mesmo Objetivo secreto, isso aqui, pessoal Dependendo se você atingir esse objetivo secreto, né? Antes dos 50 turnos, o jogo termina, tá bom? Eu vou colocar aqui score bônus, tá bom? E número de adversários, eu vou colocar aqui 3 adversários, tá bom? Beleza Nós somos o Aka, nós não temos times Vamos colocar um país aqui que nós vamos jogar Vamos jogar com o Brasil, obviamente, simplesmente porque sim, né? Se você colocar aqui em cada uma das nações, tá vendo, galera? Tem poderes de mão de obra diferente e coisas desse tipo, tá vendo? Então, o Brasil é bem interessante Ele não tem exército, até onde eu me lembro, olha só 1.5, tá vendo? É bem fraco o exército, os Estados Unidos é roubadão, né? A gente vai com o Brasil aqui, simplesmente porque sim E os adversários não querem os Estados Unidos, não Porque não vai rolar, né? Vamos colocar aqui adversário como Coreia do Norte Que é insana, tá bom? Vamos colocar aqui Talvez Alemanha Talvez Espanha Talvez Espanha Acho que Espanha já tá do outro lado, né? Então Espanha e Irã, talvez? Ok Então Coreia do Norte, Espanha e Irã Let's go, né? Tá ótimo, certo? Certo, certo, galera E aqui a gente pode editar nosso personagem também Deixa eu editar ele aqui rapidinho Pra editar Deixa eu me lembrar aqui como é que fazia Tá bom, lembrei Botão direito aqui, ok? E aqui a gente vai em editar Isso aqui não vai ser o João Nil Sobaro Vai ser o João Waka Sem ver por que sim Infelizmente não dá pra mudar o Portrait Até onde eu me lembro, tá? Infelizmente, então Let's go Esse cara aí, né? A gente tem esses caras aqui de influência e tal Beleza? Let's start the game, galera O jogo é bem interessante, vocês vão ver Ok? A gente já começa o jogo aqui, tá vendo? Então isso aqui é o número de ações que a gente tem Isso aqui é pra passar o... Continuar o turno Isso aqui é o número do turno que a gente tá nesse momento, tá bom? Eu vou tentar explicar mais ou menos a tela aqui pra vocês Mas basicamente, pessoal Você controla e dá comandos no jogo A partir dos personagens, tá vendo? Você abre o personagem e tem um monte de comandos que você pode fazer A gente já chega nesse ponto aí Você tem uma to do list aqui que ele dá uma ideia aqui do que você deveria estar fazendo, tá? Então daqui a pouco a gente vai passar por isso aí Vamos clicar aqui Tem uns caras falando aqui com a gente, ó Você bem-vindo e tal, você quer, vai, faz as coisas, etc Aquela coisa de início de jogo O que acontece, galera? Vamos lá, olha só A gente tem nossa score aqui Que por enquanto é zero, tá vendo? Todos os países do mundo começaram com zero Todos os meus inimigos aqui, eu diria, né? E dependendo do que vai acontecendo Você vai ganhando ou perdendo Influência, tá? Às vezes é bom, às vezes é ruim O Brasil tem alguns problemas A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Legal E aqui, pessoal, também tem um score, né? Dos inimigos, tá vendo? Eles vão fazendo um score aqui Então quanto maior o seu score Mais próximo você está de completar O... Você vai ganhar, né? Daqueles 50 turnos O cara que estiver em primeiro, ele ganha a partida É basicamente isso Então aqui tem aquele jornalzinho lá, né? Que a gente conhece lá do Geopolítico Se a gente der um zoom out aqui Vocês vão ver que o mapa É o mapa do Geopolítico, tá vendo? Muito bom Contudo, vamos começar a fazer as coisas Que a gente tem que fazer aqui Como presidente, galera A primeira coisa que a gente... Aqui a gente está dentro da cidade Dentro de Brasília, tá vendo? Se você clicar duas vezes Deixa eu mostrar para vocês Não, não, Fábio, o que acontece? Nada, né? Você só vê o que ela está fazendo, né? Beleza Server... Espera Isso que faz Ah, dá para ver o server Interessante É verdade, gente Dá para hackear esses negócios e tal, né? Legal Se você clicar uma vez na cidade, galera Tá vendo? Você consegue abrir ela E ter a dimensão De ver o que está acontecendo lá dentro É bem interessante isso aqui, tá bom? Legal Então, vamos aqui em Brasília Vamos no John Wacka aqui Deixa eu clicar uma vez nele aqui A gente vai começar a nomear pessoas Para os gabinetes, tá vendo? Vamos primeiramente para os assuntos internos Aqui nós temos alguns candidatos, tá vendo? Ah, então tem a Célia de Aves aqui, por exemplo Que ela é economista Ela é estoica e não é experiente, né? Ah, ah... Internal economista Não, né? Ah, presidente da NGO Da Organização Não-Governamental, né? Histórica também Também não Esse cara aqui é presidente Também Narcisista Carismático Administrador territorial Me parece melhor Ah, e você é um advisor político E ambicioso Cara, você é melhor, tá? Ah, vamos contratar esse cara aqui Beleza E daí, galera Isso aqui é o ação Que a gente pode tomar com ele Cada personagem pode tomar uma ação por turno Tá bom? Ah, e dependendo O... Quem é você? O que aconteceu? A gente já nomeou aqui A gente nomeou ele E agora a gente já pode fazer alguma coisa com ele É isso? Beleza Ele tá agradecendo aqui Por ter sido nomeado Etc Maravilhoso Vamos conversar aqui com ele agora Tá? Com o John Whatever Nós vamos começar uma campanha Pra recrutar agentes, galera Vocês vão ver que agentes São extremamente necessários Dentro desse jogo Tá bom? Então ele já tá feito aí Eu já fiz a ação dele também Eu não consigo fazer mais nada com ele Tá vendo? Nem consigo clicar Então por enquanto é isso Aqui tu falou que ele já Começou a recrutar aí e tal E por enquanto tá ótimo Beleza? Beleza Então vamos passar o turno Vamos pro próximo turno, galera Os outros jogadores estão jogando Jogaram ali Tá tranquilo Beleza Então aqui nós temos a ação de recrutar Ele provavelmente tá falando Que chegou alguns recrutas aqui Que a gente poderia pegar Começou a campanha E aí a gente já tem um candidato Vamos ver Esse cara ele é narcisista E reservista Talvez, né? Um agente Reservista Não é ruim O problema é que eu tenho Um limite de personagens Eu só tenho 5 personagens Que eu posso ter Não sei se eu quero exatamente ele Eu acho que por enquanto A gente pode fazer melhor, né? Pega outro cara aí, por favor Certo? O que mais que vem aqui? Proposta Quem é você? Você é um cara do serviço secreto Anterior, né? Eu queria ver Você é psicopata Será, galera? Será? Não tem mais nenhuma informação dele É meio ruim aceitar esse cara Mas vamos aceitar Vai O cara tá vindo aí, né? Vamos aceitar então Aceitamos E aqui o John Waka A gente vai clicar nele E vai recrutar mais alguém aqui do gabinete Porque agora a gente tem o cara da inteligência E tem o cara dos problemas internos, né? Vamos agora com o diretor dos assuntos externos, tá? Tem essa mulher aqui Que ela também é administradora territorial É interconvertida Que não é o melhor, né? Estoico Secretária de Estado Pode ser, talvez, tá? Joana Jades É conselheiro político E associável Shroud E Political Advisor Secretário de Paranoia Tá Eu acho que eu vou com o secretário de Estado Talvez Secretário de Estado, talvez Tá bom Tá aí Beleza Ok, né? Vamos ver o que esse cara aqui tá fazendo Você acha que tá recrutando ainda, né? É Você é o cara que tá recrutando Beleza Esse cara aqui foi o cara que entrou agora Ele não tá recrutando nada Vamos recrutar aqui alguns espiões Em Brasília mesmo, inicialmente Tá bom? Beleza E você também A gente vai recrutar um diplomata também Que vai ser importante pra gente Tranquilo? Tranquilo Então, basicamente, galera Nesse início de jogo Se vocês repararem O que a gente tá fazendo? Recrutando, galera Recrutando, tá? Então, a galera aqui tá agradecendo De terem sido aceitos aqui, né? Deixa eu apagar essas mensagens aqui Tranquilo E, basicamente, a gente terminou o nosso turno Na real, não fiz nada com o presidente Não, eu tô nomeando o chefe de gabinete, né? Tranquilo Então, aqui também tá falando A galera foi nomeada, tal Muito bonito E é basicamente isso, tá vendo? Legal Perfeito Ok Vamos terminar o turno A gente fez mais esse turno Galera, quando isso aqui tá em tempo real Nossa, meu Deus Achei o microgerenciamento muito zoado Muito zoado, tá? Beleza Vamos ler lá de novo agora, galera Tem mais um cara que pode ser diretor dos recursos humanos Vamos ver como é que ele é Nightclub Bouncer Cara, é dançarino de um clube noturno Ok Muito bom, né? Esse cara aqui, ele era o quê? Guarda de prisão, tá? Ele é introvertido Pra recursos humanos Cara, meio que não faz muito sentido Nenhum, nem outro, né? Não faz sentido nenhum, nem outro Convertido em recursos humanos Não, não Vou Sorry Eu vou Eu vou Recusar os dois Tá? Vou recusar os dois Sorry Não, não rola Vamos ver o que mais aqui que a gente tem de decisão Esse cara aqui Tá bem pra Diretor de recursos humanos Esse cara aqui Ele Gosta de trabalhar com o negócio Ele é estoico Diretor Do agente de segurança Uau Esse cara aqui é bom Vamos aceitar esse cara aí Tranquilo A gente ganhou um pouquinho de experiência ali Só de ter recrutado esse cara Esse cara aqui também Ahm Que tal o negócio dele? Economia, experiência Hot tempered Ahm Pode ser Pode ser Hot tempered não tem muito problema Dependendo da posição que a gente tá colocando Tá certo, galera? Tá certo Ok Então vamos de novo, ó Aqui com o nosso amigo John Vamos recrutar o cara agora Da Da Força Armada A gente tem o Ricardo Dara aqui Ele era um general de brigada Ele é paranoico Paranoico não costuma ser muito bom Esse cara é discreto Gosto Training Center Director Muito interessante Talvez o Luiz dos Santos Seja o melhor aqui Ahm Capitão de Squad Shroud Ok Ahm Comandante das Forças Especiais Sociável Também é uma boa Tá? Às vezes ser sociável Vai me ajudar A vender armamento Coisas desse tipo A comprar armamento Caso a gente queira também Ahm E esse cara aqui É um instrutor militar Ele é leal Humm Gosto dos dois Sociável E leal Uh Vamos com esse cara aqui Tá bom? Vamos com ele Porque eu acho que vai ser melhor Legal Ah Deixa eu vir aqui com esse cara agora A gente já tem o nosso Primeiro espião aqui Tá vendo galera? Já tem algumas ações aqui Criar né Um esconderijo Espionar uma construção Tá vendo? Já tem algumas coisas aqui Que a gente pode fazer Seguir alguém Tá certo? Assassinar Enfim Ah Seria interessante a gente criar um esconderijo Tá? Ah Vamos criar um esconderijo Um hideout Espera o que? Não Fiz caquinha? Fiz caquinha né Pera aí Tá criando? Não Ele tá criando Tá certo Ok Deu certo Agora com você Você já recrutou um diplomata? Seria interessante a gente começar a fazer umas palestras Coisas desse tipo Porque Isso aqui costuma Uma palestra aqui num hotel Beleza? Coloca no dia 5 aí Isso aqui vai aumentando a relação com a população Tá galera? Coisas desse tipo Como não tem nada melhor pra fazer por enquanto A gente vai fazendo isso Esse cara aqui Quem é você? O seu diretor dos assuntos internos A gente poderia construir algumas coisas com ele Algumas infraestruturas Coisas desse tipo O problema Que geralmente construir infraestrutura A gente perde Perde score Por quê? Porque provavelmente a gente não tem grana pra fazer isso Tá? A gente perde dinheiro Tá vendo? O GDP Contudo Eu acho que é uma boa ideia a gente começar a construir algumas coisas Aí Laboratório de pesquisa é bem importante Mas pra frente a gente pesquisa equipamento De espionagem Desenvolve tecnologias Algumas coisas desse tipo Eu sei que o jogo tem isso Tá? Eu não cheguei nesse ponto ainda Mas por enquanto Eu quero Produzir um pouquinho de fazendas aqui Porque não custa tão caro E a gente pode negociar isso Tá galera? Vamos construir aqui em Goiás mesmo Beleza Certo? Certo Então ele tá fazendo isso aí Esse cara aqui É o cara da inteligência Você por enquanto Pode começar a recrutar Cyber analistas Analistas cibernéticos E esse cara aqui É o nosso cara Do militar Tá? Tá fazendo alguma coisa já? Consegui clicar em você? Não lembro se você tá fazendo alguma coisa Mas tá bom Ah E o presidente aqui também Acabou né? Ok? Vamos clicar aqui Vamos ver o que esses caras Estão querendo fazer comigo A função da fazenda vai começar Tranquilo Ah Ele tá parado aqui em Brasília né? Só esperando as missões dele E esse aqui é o comandante Beleza Falando que as tropas estão prontas Pra receber turno né? Pra receber coisa Ok Vamos terminar esse turno De novo né galera O que que aconteceu? Ah Como eu fiz tudo Eu aumentei 5 mil no meu score Uau Interessante né? Apontar o ministro do interior Vou dar uma vez Eu vou construir um Resource Center Ah Eu tenho que construir um Resource Center Tá bom Resource Center Vai ser caro Provavelmente Mas vamos lá O que é isso? Posição pra Cyber analistas Cyber Cryptographer Ele é introvertido Mas ela é skillet Esse cara tá contratado Com certeza Esse cara aqui tá Tá colocado ali Tá sossegado Você Você tá fazendo o que? Detetive privado Sociável Quem aceita aí? Não dá nada Acho que é uma boa Ah Esse cara aqui Quem que é você? Você é da onde? A galera tá construindo Um branch militar Tal E ele gosta Da nossa indústria militar E se tiver um preço Razoável Eles poderiam Comprar até Dez Dez aviões de mim Né? A gente tá esperando Nossa proposta Bem interessante Ok Então o que que eu vou fazer Galera? Né? A gente vai tentar Aproveitar isso aí Né? Ganhar uma grana Ah Esse aqui é o cara Dos assuntos militares A gente vai clicar nele Ó Vamos clicar nele Vamos colocar aqui O buy e sell military Aqui já apareceu Um único cara Que tá querendo Ah Comprar de mim Tá vendo? A gente pode E Ah lá onde ele tá Mel Tá bom? Ah E o que eu quero tentar É fazer Vender pra ele Fighters Tá bom? Nosso preço médio de venda É trezentos Deixa eu ver se ele compraria Por trezentos A chance é pequena aqui Ó Chance de sucesso Tá vendo? Vamos diminuir no preço Aqui Pra ver quanto que ele pagaria Aparentemente não muito Isso porque ele falou Que compraria dez Tá galera? Esse detalhe aí Uau Não tá comprando É nada Colocar aqui Duzentos e cinquenta Ó Duzentos e cinquenta Ele compra Duzentos e sessenta Talvez Compra também Duzentos e setenta Tá Duzentos e oitenta Duzentos e noventa Duzentos e noventa não Mas duzentos e oitenta sim Certo? Beleza Duzentos e oitenta e um Não Duzentos e oitenta de fato Tá bom? Mais de uma unidade? Também não Só compra uma unidade Tranquilo Então uma unidade Se eu for vender Duzentos e oitenta bilhões Pra ele Tá? Existe uma chance grande De ele aceitar Não é a melhor venda Pra se fazer Porque nosso preço médio De venda É de trezentos e milhões Tá bom? A gente pode tentar vender Duzentos e oitenta Pra ele É A gente pode tentar vender Duzentos e oitenta pra ele E a data de entrega Vai ser no dia dez Ou dois Isso basicamente Não mexe em nada Nosso GDP Mas não estamos fazendo nada Então vamos vender isso aí sim Tá bom? Eu apertei barra de espaço Galera E isso Passa o turno Eu não queria passar não Mandei mal Mas tudo bem, né? Tudo bem Acontece Beleza O restante da galera Que tá jogando Tá bom? Vamos ver o que eles vão fazer Lembrando que a gente tá lá Na Espanha No Irã E etc Daqui a pouco a gente pode Mover algum espião Alguma coisa Pra 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 onde esses caras ficam Vou dar um skip aqui Vai Aparentemente esse aqui Eu vou ter que esperar processar um pouquinho Beleza Ok Vamos lá O que você tá fazendo aqui Meu querido Eu quero que você Eu quero que você agora Comece a Jantar Com essa Quem é você? Esse cara aqui é o líder católico Pera aí galera Aquilo ali é importante Porque aqui galera Não mostrei pra vocês Isso aqui Eu estou fazendo Diplomacia Então eu tenho os dois caras aqui Da área diplomática Aqui por exemplo É da polícia Tá vendo? Os dois caras que fazem Assuntos políticos Mas eu também tenho a mídia Esses caras aqui Eu não controlo eles diretamente Pra eu controlar eles diretamente Eu preciso Eu preciso Ter influência Em relação a eles Então Pra ter influência Em relação a eles Geralmente você quer Você quer Fazer amizade com eles Com o seu presidente Coisas desse tipo Então vamos chamar a galera aqui Pra Na real Tem ações aqui Que me dá influência Certo? Isso aqui me daria influência Por exemplo Que me daria Conversar também Daria Por isso que também Daria que isso Reduzir daria Restaurante Eu tenho mais 15 aqui É Vamos chamar Algum desses caras aqui Pra conversar mesmo Vamos chamar você Você é da mídia Acho que já foi Acho que já foi Tá bom Legal Vamos ver aqui Mais pra frente Galera O que que nós temos aqui Nós temos esse cara aqui Agora que é um agente Bem legal Então se acontecer algum crime A gente pode Investigar nesse momento Nós temos esse cara aqui Esse cara aqui É o nosso espião Tá bom Então a gente pode Espionar aqui Caso seja necessário Por enquanto Tá tranquilo Não tem nada Pra espionar A gente tem esse cara aqui Que é o cara Da segurança cibernética Tá Vamos tentar fazer Reinforce device Oh crap Eu não queria ter clicado Agora já foi Eu queria ter que colocar ele Pra repetir Basicamente ele tá pegando Nosso celular E tentando aumentar A segurança dele Tá galera Legal A gente tem você Que eu confesso Que eu não me lembro O que que você é Vou clicar com o botão direito aqui Ah é o nosso diplomata Ok Vê alguns contatos diplomáticos Aqui Vamos começar a fazer Contato diplomático No Canadá Talvez Tá Eu acho que talvez Seja uma boa Eu deveria ter olhado Algumas outras coisas ali Mas tudo bem Simplesmente porque sim A Luísa vai pro Canadá Porque nós não Então é você Você é o diretor Dos assuntos internos Então você Já fiz todas Todas as ações Galera Eu tenho que tomar cuidado Com isso Tô gastando minhas ações Muito rápido Então Reinforçando aqui O cyber protection E contato diplomata Tá vendo Econômico Diplomatic Contracts Ok Então esse cara aqui A gente consegue Conversar com ele Justamente pra discutir Contratos e tudo mais É bem interessante Legal E esse cara aqui Conseguiu aumentar A proteção do nosso celular Tranquilo 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 Termina o turno aí Vamos esperar a galera jogar A gente tem que gastar Nossas ações aqui Com muita cautela Então aqui Teve A Lectury Geralmente ela dá pontos A gente perdeu pontos aqui Com alguma coisa Por quê? Com investimento Na infraestrutura Como eu disse pra vocês Sempre que a gente faz isso A gente perde pontos Embaixada aberta Lá no Quai O que é isso? Ah, poderíamos propor isso Tá bom A gente pode fazer isso Eventualmente Esse cara aqui Tá falando o quê? Esse cara aqui Tá agradecendo Ter sido contratado Beleza Deixa eu ver Outra coisa aqui Meeting com o cara Da Itália Ok A gente aceita Why not? Certo? A gente tem Pronto Ok Legal Já já a gente vai tentar Abrir a embaixada Com a haitiana Tá bom, galera? Já já a gente vai tentar Fazer isso O que foi? Diretor Tal Etc Maravilhoso Então você ainda tá indo lá? Você foi e voltou, né? Já tá voltando? É isso? É isso Eu não vi se deu certo A ação Bônus Team Experience Realmente eu não vi Vamos ver se tem dado certo Ah, ainda não Legal Deixa eu pegar o cara aqui Dos assuntos internos de novo Galera, eu tô olhando aqui Uma coisa que é bem importante A gente fazer É colocar isso aqui, ó Um sistema de vigilância Tá vendo? O certo seria Colocar aqui em Brasília mesmo, tá? Eventualmente eu acho que faz sentido Eu quero clicar aqui Mas eu queria colocar pra repetir Não dá? Apertei barra de espaço Não! Para de gastar turno, Aca Ah, God Não era pra gente ter feito Um monte de coisa naquele turno Mas já foi, né? Então vamos lá de novo, galera Deixa eu pegar O carinha aqui Que a gente precisa Que eu acho que é você É você É você, certo? Câmera de vigilância Agora sim, né? Beleza, coloca aqui Perfeito Ele tá colocando a câmera Tranquilo Ah, deixa eu ver O que que esse cara aqui tá fazendo Você é meu diplomata? É, recruta mais diplomatas Acho que Não, talvez seja uma má ideia Já tem muita coisa pra fazer Já tem muita coisa pra fazer Na real Você Pode Fazer um meeting oficial Talvez? Não Ah, na real Não quero nada com você Pera aí Eu quero Os caras fora do governo 99 Ele tem necessidade? Não Tá bom Industrial Ele tem necessidade? Ele tem necessidade Por que a gente não tem produção Então deixa isso pra lá Electricidade A gente não faz borda com ele Petróleo Ele também Meu Deus O cara não quer nada Então Basicamente o cara não quer nada Deixa eu ver se ele tem Não tem produção disponível Ele também não tem produção disponível É isso? É Basicamente isso Ok Então deixa o acordo comercial pra lá Galera Então a gente não vai A gente não vai levar nada A lugar nenhum aqui Vamos tirar isso aqui O que eu quero então fazer É propor um pacto estratégico com ele Isso aqui eu nunca mexi Vamos ver o que dá pra fazer aqui Talvez um pacto de não agressão Direito de passagem O que você acha? Ele não aceita Com certeza não Tira o nome aqui Direito de passagem ele aceita Direito de passagem Estabelecer base Aparentemente esse não Tá bom Então vamos com o direito de passagem Simplesmente porque sim Why not? Quem não quer ir pro Canadá Certo? Então vai lá Estabelecer esse pacto aí Deixa eu ver o que mais Que a gente quer fazer aqui Galera Um segundo Galera Vou tentar criar aqui Uma identidade Falsa Tá? Vou pegar esse cara aqui Deixa eu clicar aqui A gente quer criar Uma identidade falsa Tá bom? Lá no Irã Por que no Irã? Porque ele é um dos nossos concorrentes Então Vamos atacar ele primeiro Até porque ele tá em primeiro Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Vamos dentro de Haradana aqui E vamos tentar fazer Uma identidade falsa Aqui pro Aqui pra esse lugar Tá? O Ministério Tá bom Então ele tá fazendo A identidade falsa lá Eu espero Certo? Tem mais algumas ações Que a gente pode tomar ainda Então com o Nilson Baro aqui Aliás John Waka John Waka Eu gostaria que você convidasse Essa mulher Pra Na verdade Convido o Matias Aqui Tá bom? Convido o Matias aí Vamos lá com ele Tentar ganhar influência com ele Tá ótimo Beleza? Beleza? Tem mais uma ação Tem mais uma ação Eu só posso recrutar Mais uma pessoa Só que eu acho Que essa ação A gente não quer fazer Ah Eu quero vir aqui Na galera do governo Cadê o cara O ministro Dos assuntos internos É você, né? É que você tá ocupado É você tá ocupado Instalando as câmeras De vigilância Exatamente, ok Então realmente Tem o que fazer Vamos passar o turno E é isso, tá bom? Vê o que vai rolar aqui Você já fez O que deveria fazer Vou dar skip aqui Porque eu não quero Essas coisas Que ficam rolando O Irã aparentemente Tá na frente Auto save Porque sim, certo? Beleza O Irã ainda tá na frente Ok? Deixa eu clicar aqui Agora a gente pode Fazer alguma coisa, né? Eu quero Construir mais uma Infraestrutura A gente tem A gente tem um negócio Ali pra construir Um resource center Vamos tentar fazer Um centro de pesquisa A gente pode fazer Aqui do lado, meu Faz aí do lado Perfeito Faz isso aí Que vai ser bom pra gente O que a gente tem aqui? O que aconteceu? Galera, já tentou te matar? What the fuck? E ele tá pedindo Pra eu matar o cara de volta Oh God Pera aí, cara Amizade A construção aqui começou Tal Porque eu construí infraestrutura Com certeza eu perdi pontos Perdi muitos pontos Inclusive Quase mil Vamos ver o que que tá rolando Aqui, galera Tá, então teve uma tentativa De crime aqui, né? Que é isso aqui Foi você? Não foi você não O que que você tá fazendo? Aqui tem um request, tá bom? Daqui a pouco você atende isso aí Legal Deixa eu vir aqui no cara O que que tá rolando aqui Esse cara aqui foi uma tentativa de assassinato Beleza Eu preciso investigar esse cara Cadê você? Que é o meu agente secreto Eu quero Investigar o contato Não Então, pera aí Qual opção que deveria ser? Deixa eu ver aqui, galera Um segundo Aqui, galera Eu vou tentar Não sei nem se isso é possível Consegue assassinar esse cara? Em teoria consegue, né? A gente só não sabe quem ele é Vou tentar fazer isso Beleza E você vai também tentar Prender esse cara Certo? Acho que Prender Acho que prender Não é a melhor opção Na real Talvez Câmera de vigilância Acho que talvez A câmera de vigilância Faça mais sentido Vou pegar ele aqui de novo Cadê ele? E você? Mano Esse é o carinha Quero Quer ver? Ó o God Deixa eu achar o cara aqui, galera Um segundo Galera, eu meio que já sei Quem é aqui agora A gente até poderia prender Tá? Só que eu acho que a gente Não conseguiria Tá vendo? Tinha que fazer algum mandato Alguma coisa Pra subir essa chance aqui Talvez Tá? Isso aqui seria meio difícil Mas vamos tentar fazer Essa prisão aí Tá certo? Vou tentar pegar esse cara aí Quem sabe a gente pode Tirar informações dele depois Tá? Não é uma ideia Deixa eu ver o que o Nilson Barra Aqui tá fazendo Continua Invitando a galera aí Pro almoço Almoço com esse cara aqui Agora Simplesmente porque vale a pena Continuar ganhando influência Com esses caras Eu tenho alguma influência Com esses caras aqui Tá vendo? Esse 15 Esse 15 aqui Tudo é influência Só que com esses caras aqui Eu ainda não tenho Então isso é importante Da gente ter em mente E o senhor O senhor tá fazendo A venda de arma ainda Meu Deus Que demora Deixa eu ver O que mais O que dá pra gente Fazer Galera A gente tem Não Acabou as ações A gente usou todas Ok Galera é o seguinte Tá? Eu acho que é hora Da gente encerrar Esse episódio O cara Não conseguiu Tá bom? E isso aqui? Ah A gente conseguiu Prender o espião Ok Então de fato A gente prendeu o espião Aqui Legal Ok Perfeito No próximo turno Eu acho que a gente Vai conseguir fazer Alguma coisa com ele Tá? Bom Enfim O jogo é isso aqui O jogo é bem interessante Tem muita coisa Que dá pra gente fazer Ainda Tá? Mas por enquanto Eu vou encerrar Se vocês gostarem Dessa campanha Não esquece de deixar Aquele like Deixar nos comentários Pra gente ter mais episódios Que a gente pode trazer Mais coisas aqui Tá bom? É isso Abraço pra vocês Até o próximo episódio E tchau tchau